Às 11 horas e 11 minutos do dia 27 de outubro, pela plataforma digital Zoom, havendo um número regimental, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da ALERD, conforme edital publicado em 26 de outubro de 2021, querendo agradecer a presença dos excelentíssimos senhores deputados, doutor Deudalto, deputado Deudalto, deputado Rubens Bontempo, deputado Tia Ju e deputada enfermeira Rejane. O propósito desta reunião é submeter a vossas excelências alguns temas importantes que gostaríamos de deliberar com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Eu indago à deputada Rejane, se eu posso apresentar seus pareceres e passar a presidência para a vossa excelente. É possível? Vou passar, então, a presidência à deputada Tia Ju e apresento os pareceres da deputada enfermeira Rejane, que está conosco, mas, nesse momento, a imagem está congelada. Então, vou colocar. Projeto de Lei 2341 de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias enquanto durarem as medidas de isolamento e quarentena estabelecidas em função da pandemia da Covid-19. Autor, deputada Renata Souza, parecerista, deputada enfermeira Rejane. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Entretanto, este projeto traz a reflexão quanto à necessidade de respensar os desafios impostos pela pandemia, precisando urgentemente de ações cada vez mais complexas e desafiadoras aqui apresentadas. A CCJ, no seu parecer, apresenta duas emendas modificativas que, em minha análise, aprimoram o texto do projeto, assim como a emenda aditiva 3, traz norma para o processo de higienização do Instituto Médico Legal. Quanto à emenda supressiva número 4, esta relação não tem como concordar por interferir no objeto do projeto que merece prosperar. Diante do esforço, posiciono-me favoravelmente ao projeto e às emendas 1, 2 e 3, contrário à emenda 4 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Te ajudo? Lido o parecer, pela nossa deputada Marta Rocha, aí consulto os nobres deputados, como vota o deputado Rubens Bontempo. Como vota o deputado Doutor Deodalto? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada enfermeira Rejane, não sei se ela já está conseguindo falar. O parecer é dela. Ah, o parecer é dela. Então, colhido eu, a deputada que vos falo, a deputada Tia Ju, voto favorável com a relatora. A deputada Marta Rocha também favorável com a relatora. Projeto... Pois não, pode continuar. Projeto de lei 2807 de 2020, que dispõe sobre a prorrogação da carga horária teórica, prática, bem como dos contratos de aprendizagem vigentes à época do estado de emergência ocasionado pela pandemia da Covid-19. O projeto de lei da ilustre deputada Renata Souza é meritório e merece prosperar. Trata-se de uma proposta que possibilita a prorrogação da carga horária e dos contratos de aprendizagem já previstos na consolidação das leis trabalhistas. Bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, regalamentados pelo Decreto 5598 de 2005. A proposta neste momento pandêmico é de extrema necessidade, devendo o empregador garantir ao jovem inscrito em programas de aprendizagem formação técnica e profissional compatível com seu nível de desenvolvimento. Diante dos postos, o meu parecer é favorável. Deputada Enfermeira Rejano. Lido o parecer... Consulta aos nobres deputados e deputadas presentes. O seu voto, deputado Rubens Montempo. Deputado Rubens Montempo, acho que congelou também. Deputada Tia Ju, o deputado Rubens Montempo avisou logo no início que ele estava na linha vermelha, mas que ele já tinha lido todos os pareceres e acompanhava os votos dos pareceristas. Então, consolido aqui o voto do deputado Rubens Montempo, previamente já consignado com o relator. Como voto, deputado doutor Deudalto? Favorável. Está sem somo, Deudalto. Favorável. Voto favorável, presidente. Favorável. Como vota a deputada Marta Rocha? Voto favorável acompanhando o relator. A deputada Tia Ju, a que vos fala, também conseguindo o meu voto favorável com a relatora. Projeto de lei 3442 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio o termo de cooperação técnica com o Estado de São Paulo para iniciar o programa de vacinação contra a Covid no Estado do Rio de Janeiro. As diretrizes propostas neste projeto visam autorizar o convênio do Estado do Rio de Janeiro com o Estado de São Paulo, a fim de operacionalizar a vacinação contra a Covid-19 em nosso Estado. O êxito dessa ação será possível mediante o envolvimento das duas esferas de gestão em esforços coordenados pelo Sistema Único de Saúde, com o aumento da oferta de imunobiológico com grande mobilização para a adesão da população à vacinação. Diante de um esforço, meu parecer é favorável ao deputado enfermeira Regiane. Lido, com parecer, como vota o deputado Rubens Bontempo, já consignar aqui o voto dele favorável. O deputado doutor Del Dauti, como vota? Voto favorável, presidente. Deputada Marta Rocha, como vota? Voto favorável. Eu, deputada Tia Ju, voto favorável com a relatora. Projeto de Lei 451.2 de 2018, que dispõe sobre a criação de Programa de Prevenção da Saúde da Doença Leucodistrofia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A leucodistrofia é uma doença do grupo de desordens caracterizadas pela degeneração da substância branca do cérebro. Até o momento, foram descritas 107 diferentes formas de leucodistrofia motivadas por diferentes alterações gênicas e diferentes distúrbios bioquímicos incidentes na bainha demielina. Assim, as leucodistrofias têm como resultado final o desenvolvimento interfeito ou a destruição da bainha demielina, a capa gordurosa isolante ao redor das fibras nervosas. São doenças progressivas geneticamente determinadas que afetam o sistema nervoso. A emenda apresentada com o intuito de adicionar parágrafo único ao artigo 1º do presente projeto, com o seguinte texto, parágrafo único, leucodistrofia e são doenças progressivas geneticamente determinadas que afetam o sistema nervoso em decorrência da alteração na bainha demielina, estrutura que enreveste as células nervosas, neste sentido, pode ser uma proposta relevante, dando mais clareza ao explicar a natureza da doença em tela e a emenda merece prosperar. Diante do exposto, posiciono-me a favor da emenda de ajuste ao projeto de lei 4512 de 2018. Deputado em primeira região. Lido, parecer, solicito ao deputado doutor Del Dauto como vota. Voto favorável, presidente. Consignar aqui o voto do deputado Rubens Montempo, favorável, ele já tinha deixado registrado. Como vota, deputada Marta Rocha? Voto favorável. Deputada Tia Ju, a que vos fala, voto favorável com a relatora. Tia Ju, eu queria pedir licença à senhora e ao deputado doutor Del Dauto, já que os faleceres estão aqui comigo, eu posso apresentar depois, doutor Del Dauto, seus três faleceres? Vou pedir a gentileza, presidente, e me ajuda aí que eu não estou conseguindo aqui, tá? Obrigada. Obrigada. Projeto de lei 3451 de 28 de agosto de 2000 e da outras providências. Trata-se de emenda de plenária ao projeto de lei 2070 de 2016, que altera os dispositivos da lei 3451 e da outras providências. A presente propositura tem o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro, por meio de medidas que possibilitem a fiscalização por parte dos usuários. As bancadas do PSD e do Novo apresentaram emendas de plenário que irão aperfeiçoar o projeto e, por esse motivo, devem ser acolhidas. Nesse sentido, manifesto meu parecer favorável às emendas modificativas nº 1 e 2. Lida... Obrigado, deputada. Lida os pareceres, como vota o deputado doutor Deudalto? Favorável, presidente. Consignar o voto do deputado Rubens Montempo, favorável. A deputada Marta Rocha, como vota? Voto com relator. Deputada Tia Ju, que nos fala, voto favorável com relator. Projeto de lei 40 de 2019, que altera a lei 4725, de 15 de março de 2006, para regulamentar a forma de efetivação da notificação compulsória em casos de violência contra criança e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. Ao analisar as emendas de plenário apresentadas pelo deputado Valdeque Carneiro, ficou evidente que o ilustre parlamentar busca perfeiçoar o projeto de lei, contribuindo com a matéria, devendo, nesse sentido, prosperarem as duas emendas. Assim, sendo meu pareceria favorável às emendas de plenário P.A.R. 40 de 2019, deputado doutor Deudalto. Lida o parecer, como vota o deputado doutor Deudalto? Favorável, presidente. Vou signar o voto do deputado Rubens Montempo, favorável, como vota a deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer, voto favorável ao parecer. Deputada Tia Ju, que vos falam, conseguindo meu voto favorável, com o parecer do relatório. Projeto de lei 2391 de 2017, que altera a lei 6060 de 2011, para estender a população do sexo masculino, os benefícios do Programa Estadual de Vacinação contra o HPV. As emendas de plenário apresentadas não contribuem para o aperfeiçoamento do projeto, portanto, não merecem prosperar. Sendo assim, manifesto o meu parecer contrário às emendas 1 e 2 ao projeto 2391 de 2017. Deputado doutor Deudalto. Com os pareceres deslidos, como vota o deputado doutor Deudalto? Favorável, presidente. Conseguindo o voto favorável do deputado Rubens Bontempo, deputada Marta Rocha. O nosso voto é favorável ao parecer, dado pelo doutor Deudalto, que é contrário às emendas. Acompanho o voto do relatório. Eu, deputada Tia Ju, acompanho também meu voto favorável com o voto do relatório. Projeto de Lei 2437 de 2020 dispõe sobre a vedação ou suspensão ou cancelamento de seguros veiculares por falta de pagamento durante o período em que perdurara a homologação de emergência na saúde pública decretada pelo governador do estado do Rio de Janeiro em razão da pandemia da Covid-19. Não obstante, seja louvável o intuito do autor de vedar a suspensão ou cancelamento de seguros veiculares Estou deixando o papel dentro do carro para relatar A violência de implência ocasionada pelo desemprego e pela redução dos pontos de renda decorrente da pandemia conforme o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça o presente projeto não pode ser acolhido Pois pega o artigo 22, inciso 7 da Constituição Federal o qual dispõe que a competência para legislar sobre seguros é privativa da União Assim sendo, é prejudicado o exame do mérito por esta Comissão de Saúde Diante dos dois, se não se lembra do que dispõe a ser federal O que é o meu parecer contrário ao projeto de lei 2437 de 2020, doutor Deodal É, lido o parecer, consegui dar o voto Agora, vou falar com o relatório De bom tempo Como o voto, parece que a deputada enfermeira Regiane conseguiu entrar Como o voto, a deputada enfermeira Regiane Caiu novamente Como o voto, a deputada doutor Deodal Eu acompanho o voto do parecer, que deu o voto contrário Deputada Tia Ju, também acompanho o voto do parecer, que deu o voto contrário Como o voto, a deputada enfermeira Regiane Deputada enfermeira Regiane, nos ouve Meu voto é contrário Voto contrário É só registrar aqui, deputada Marta Rocha A deputada Lucinha, ela não está conseguindo entrar Mas ela estaria aqui conosco Está com dificuldade A assessoria dela está presente Está presente também a assessoria do deputado Valdeque Carmeiro E a Rosana, eu acho que é da assessoria do deputado Jair Bittencourt Estou correta, Rosana? Não Posso continuar, deputada Tia Ju? Faltam três projetos Sim, pode continuar Vou apresentar, então, o parecer do projeto da deputada Tia Lucinha Da sua relatoria Projeto de lei 1324 de 2015 Trata-se de análise das emendas de plenário O projeto de lei 1324 de 2015 De autoria dos deputados Samuel Malafaia e Jorge Piciani Que autoriza os hospitais e demais instituições de saúde pública do estado do Rio de Janeiro A receber auxílio de entidades civis, religiosas, clubes, associações, pessoas jurídicas e físicas Objetivando auxiliar a sanar a falta de medicamentos e serviços A emenda número 1 é positiva, mas merece um pequeno aperfeiçoamento Em função da necessidade de se ajustar aos exames da Lei Federal 13709 de 14 de agosto de 2018 Submenda a emenda número 1 Insira-se onde couber um artigo com a seguinte redação Os doadores do auxílio financeiro autorizado nesta lei Terão suas informações pessoais e as informações detalhadas de sua doação Publicada na rede municipal de computadores Bem como no sítio eletrônico da Secretaria de Estado e Saúde Nos limites da Lei Federal 13709 de 14 de agosto de 2018 As emendas 2 e 4 aperfeiçoam o projeto pelo que devem ser aprovados As emendas 5 e 6 limitam a abrangência do projeto E a emenda 7 fica prejudicada em função do parecer favorável à emenda 2 Neste sentido, meu parecer é favorável com subemenda a emenda 1 Favorável às emendas 2 e 4 Contrário às emendas 5 e 6 Pega prejudicabilidade da emenda número 7 Às emendas de plenário do projeto de Lei 13 e 24 de 2005 Deputada Lucinha Como voto, deputado doutor Deodalto Acompanho o voto do relator, presidente Como voto, consignar o voto do deputado Rubens Bontempo Acompanhando o relator Como voto a deputada Marta Rocha Acompanho o relator Como voto a deputada Ferreira Rejane Acompanho o parecer do relator, deputada Tia Ju E peço, e peço a Vossa Excelência Que Vossa Excelência pode fazer a relatoria Dos projetos que ficaram comigo Porque acabou que eu vim aqui no hospital de bom sucesso Numa missa Para lembrar, né, aquelas figuras que faleceram No incêndio do hospital E aí o diretor pediu um apoio Pediu pra eu conversar com ele Eu só queria missa E depois entraria na nossa reunião Mas como saiu do roteiro Eu vou pedir a Vossa Excelência Se pode fazer essa gentileza pra mim Então, o clima tá muito ruim aqui, né As pessoas estão chorando E foi bom a gente, enquanto comissão Enquanto deputada Enquanto parlamento Vira aqui e prestar essa solidariedade a eles Foram muitas mortes, né, Jéssio? Com incêndio É verdade E caminha as nossas condolências aí E a nossa parceria e cumplicidade aí Com relação a todo o sentimento Que eles estão passando aí A gente compreende, né Difícil, foi muito triste É um momento de dor Então, eu tenho certeza que todos os membros da comissão Têm esse mesmo sentimento Eu queria pedir a compreensão da presidência A deputada Marta Rocha A sua presença aí é muito importante Deputada Rejane Pode ter certeza disso Obrigado A gente representa verdadeiramente É verdade Fiquei à vontade aí pra sua reunião Que a sua presença é importante aí Deputada, minha ajuda Tá faltando só quatro projetos Posso passar? É do deputado Rosenberg Reis E aí a Comissão de Saúde Desregou todos os projetos Projeto de Lei 2384 Que cria o Programa Especial Sexta Alimentação Em virtude de situação de calamidade pública Decorrente da Covid-19 E da outras providências Por considerar que a presente iniciativa é relevante Não havendo nenhum impedimento regimental Para sua tramitação Nesta Casa Legislativa Opino pelo parecer favorável Deputado Rosenberg Reis Lindo parecer Como vota O deputado doutor Del Dauto Voto favorável Voto favorável, presidente Como vota Deputada Marta Rocha Voto favorável Acredito que a deputada Em primeira região Vai ter dificuldade De estar Consignando o voto Por conta dessa Participação dela Consignar o voto favorável Com o relator Do deputado Rubens Montempo E essa deputada Tia Ju Conseguindo o voto Favorável Com o relator Projeto de lei 2692 De 2020 Que autoriza o GERRIO A refinanciar as parcelas vencidas Durante o estado de calamidade Referente ao COVID-19 Dos financiamentos dos veículos Utilizados por fretamento E transporte escolar Com subvenção social No serviço de transporte Por considerar que a presente iniciativa É relevante Não havendo impedimento regimental Para sua tramitação Nesta Casa Legislativa Opino pelo parecer favorável Ao deputado Rosenberg Reis Com o parecer lido Como vota O doutor Deudaldo Voto favorável Presidente Deputado Rubens Montempo Deixou consignado Seu voto favorável Com o relator Como vota Deputada Marta Rocha Favorável Deputada Tira Ju Vota também favorável Projeto de lei 2932 De 2020 Que autoriza a instalação De unidade hospitalar Na estrada de Madureira Com reaproveitamento De materiais Equipamentos Estrutura Utilizada no hospital De campanha De Nova Iguaçu Por considerar Que a presente Iniciativa é relevante Não havendo Nenhum impedimento regimental Para tramitação Nesta Casa Legislativa Opino pelo parecer favorável Deputado Rosenberg Reis Com o parecer lido Como vota O deputado Doutor Deudaldo Voto favorável Presidente Deputado Rubens Bom Tempo Vota favorável Com o relator Deputada Marta Rocha Como vota Voto favorável Acompanhando o relator Deputada Tia Ju Vota favoravelmente Com o relator Acompanhando o relator Último projeto Projeto de lei 3596 De 2021 Que autoriza o Poder Executivo A contratar Serviço voluntário Para apoio logístico E operacional Para atuar Na campanha de vacinação Da Covid-19 No Estado do Rio de Janeiro Por considerar Que a presente Iniciativa é relevante Não havendo Nenhum impedimento regimental Para a sua tramitação Nesta Casa Legislativa Opino pelo parecer favorável Deputado Rosenberg Reis Lido o relator Voto do relator A relatoria Como voto Deputado Doutor Deudaldo Voto favorável Presidente Deputado Rubens Bontempo Vota favorável Com o relator Como vota Deputada Marta Rocha Voto favorável Acompanhando o relator Deputada Tia Ju Voto favorável Também acompanhando o relator Tia Ju Pedi só licença Vossa Excelência Para lembrar Que temos também Que deliberar Sobre a proposta De audiência pública Para debater A implementação Implementação integral Do plano de cargos E salários Da Secretaria De Estado Saúde Que deveria ter ocorrido No dia 8 de outubro E esse é um pedido Doutor Deudaldo Muito obrigado Agradecendo aqui Também a deputada Enfermeira Rejane A assessoria Do deputado Doutor Deudaldo Alex Marques Da Jordana Da assessoria Da Tia Ju Agradecendo também A assessoria Da Rosana Do deputado Jair Bittencourt E acho que O deputado Pedro Fernandes E do Valdeci Júnior Que é da assessoria Da deputada Tia Ju Tia Ju É única Lucinha Da deputada Lucinha Então A assessora Que você tem que ter citado A assessoria A assessoria Que você tem que ter citado No começo Realmente É do deputado Jair Bittencourt Está presente Também a assessoria A Carla Fellows Da assessoria Do deputado Valdeci Carneiro Muitíssimo obrigada Deputada Tia Ju A todos os presentes Nada mais havendo A deliberada É claro Encerrada A presente reunião Obrigada a todas e todos